Depois de umas longas férias, voltamos! Hoje nós vamos preparar frango xadrez. O frango xadrez nós vamos utilizar aqui. Estamos utilizando um quilo de sassame, mas pode ser feito de frango também, tá? Aqui tem duas cebolas médias ou uma cebola bem grande. Aqui tem várias talas de salsão. Esse aqui é opcional, tá? É a gente que gosta de colocar no nosso. Aqui tem um pimentãozinho do jardim da Batiã, vermelho. E aqui, dois pimentões pequenos verdes. Para o molho nós vamos temperar com óleo de gergelim, shoyu, água ou caldo de frango, duas colheres de sopa de abrilho de milho, sal e pimenta. Vamos começar primeiro dando uma fritada nos vegetais, tá? Depois nós vamos temperar o frango, empanar ele em amido de milho e fritar o frango com amido de milho na fritura que fez os legumes que vai soltar sabor, tá? E depois por último a gente finaliza o molho e junta tudo. Bom, pessoal, o segredo fica de a gente começar com os legumes, porque os legumes vão temperar esse óleo também, vai soltar sabor, tá? Então a gente começa com a cebola. Aqui é só para eu dar uma... como se fosse um branqueamento, só que em vez de água, é em gordura. Para ele não ficar muito agressivo de ardência. Então é para deixar ela levemente translúcida e já está pronto, né? Aqui ficou mais ou menos uns 3 minutinhos. Ele fica branquinho assim, mas o calor residual do... Então a fritura vai terminar ainda, tá? Então a gente deixa uma peninha aqui, ó. Pra usar. Então vamos colocar o alho, opcional, tá? Tem um óleo assim pra fazer a cor. E, ao mesmo tempo que a gente deixou a cebola, nós vamos deixar o alho pra fazer o alho, tá? Dá uma atenção, a cebola, ó, como é que ela termina de cozinhar. Só que eu falo. Aí o ar é só a mesma coisa. Tipo, ao mesmo tempo, aí a gente já usa aqui. E... Dá um peçadinho aqui. Aí... E vamos entrar com... O timentão. E o pimentão é um pouquinho mais rápido, tá? Como o óleo já está quente, O timentão fica mais ou menos um minuto e meio só. Só pra... Ele não ficar... Tão... Duro. Ele vai aparecer como dessa frutinha. Mas, mesma coisa. O calor vai finalizar. Agora, a gente vai encanar o nosso frango. E vamos continuar... A mostrar o segredo do nosso frango xadrez. Que é essa parte. Então, aqui pro frango xadrez. Vamos colocar... Um pouco de pimenta do rinho. É bom temperar bem aqui, porque... É bom temperar um pouquinho também o amido. Porque... Maior parte do tempero aqui, agora, ele acaba caindo. Então, sal. Vou colocar um pouquinho aqui também. A gente mexe. Aí o segredo é que, geralmente, o pessoal só refoga o frango, né? Aí, o que que a gente faz? A gente... Pra deixar o frango absorver bem o tempero. A gente vem aqui, ó. Empana o frango no amido de milho. Pra ele ficar assim, ó. E isso aqui vai fazer com que o molho grude bastante daí. Tem gente que não gosta, né? De empanar o amido de milho. Eu não digo, não. Olha só. A gente já fritou um aqui, já. Nós vamos fritar agora, mostrando. Depois que tem que empanar e já colocar pra fritar, tá? Aí a gente vai mostrar depois como que ele fica. Ele fica todo embrulhinhado. E daí ele... Pega bem o molho. Tá comendo? Até ficar doido assim. Tem que experimentar, ó. Ai, que bonito. E aí, a gente vai colocar aqui na panela. Já tem... A gente teve que fazer em três vezes. Aí aqui é o nosso molho, ó. A gente colocou dois copos de... De queijão. De água e meio copo de... Cholho. Aí a gente levanta a fervura assim. Entra com duas colheres de sopa de maisena. O amido de milho. Coloca a aguinha pra ficar leitoso assim. E coloca até ele engrossar. Vamos colocar um pouco assim e esperar pra ver como é que ele fica, tá? Ó, ele tá um pouquinho muito líquido. Então, a gente coloca um pouquinho mais. Começou a engrossar. Começou a engrossar já. A gente sabe o ponto que ele chega pra engrossar quando ele volta a fazer essa fervura aqui, ó. No cantinho. E esse brilho que dá é devido ao amido de milho, tá? Então, a gente volta a ferver pra ele cozinhar. Agora, a gente deixa ele no fogo baixo. E finaliza com... Uma, duas de óleo de gergelim. Tomado. Tá pronto. Pessoal, aqui tá nossas friturinhas. Ó, o frango tá bem crocante. E aqui o nosso molho. A gente vai acompanhar ele com aquele arroz yakimeshi, tá? E daí a gente vai mostrar como é que fica no final. Lembrando que quem quiser pode colocar amendoim, né? Isso, é. É opcional também, né? Mas aqui em casa a gente não tem muito costume de pôr no amendoim. Mas pode colocar o amendoim tostado no final daí, tá? É o yakimeshi. Caso vocês queiram também, a gente pode fazer essa receita a qualquer hora. Uhum. O famoso arroz frito. Então, a gente coloca aqui o frango. Os legumes. Colocar aqui o franginho assim. Aí a gente gosta de deixar sempre o molho separado. Porque se não come tudo agora no almoço, ainda adianta ele mantém crocante. Então a gente vem aqui daí com o molho. Tá bem quente. Dá aquele charme bonitão. Vamos ver. Olha como é que ele fica. Nossa, que bonito, hein? Tá bonitão, né? E bora comer. Olha como é que ele adere bem ao molho. Esse barulho de mastigação. Não lembra a infância. Então, pessoal, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário. Se inscreve no canal. Liga o sininho. E até a próxima. E aí E aí